A gente começa o BG noticiando a segunda, aliás a morte de um segundo detêntrio, vítima de incêndio no presídio de Caratinga. No dia da ocorrência, 12 presos ficaram feridos e um morreu. A repórter Gisele Ferreira está chegando com detalhes. É Gisele, dos 12 feridos, um quadro então evoluiu para a morte. Você vai falar sobre isso. Bom dia. Bom dia para você, Nico. Bom dia para o pessoal de casa. O Matias Moreira Soares, de 22 anos, estava internado desde o dia 10 no Hospital Irmã Denise, em Caratinga, depois de sofrer queimaduras decorrentes do incêndio que aconteceu em uma cela no presídio de Caratinga. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira. Essa informação foi confirmada junto com a Polícia Civil de Caratinga, que investiga as circunstâncias deste incêndio que aconteceu no dia 10. Como eu disse aqui, de acordo com as investigações até agora, quatro detentos, eles vão responder, podem responder, na verdade, por agora uma dupla, um duplo homicídio, já que são dois detentos que morreram, ou inclusive morreu no dia do incêndio. Então, de acordo com o delegado Ivan Salles, estes quatro detentos, eles vão responder, serão indiciados pela morte dos dois detentos agora e pelas tentativas de homicídio em relação aos outros presos que estavam nesta cela. Este incêndio aconteceu em uma cela de sanção disciplinar, conhecida como uma cela de castigo. De acordo com o que foi apurado, no dia deste incêndio e pós o dia do incêndio, os detentos da cela incendiaram colchões, as chamas se alastraram rapidamente e 12 detentos, eles foram levados feridos para hospitais locais de Caratinga. Um morreu no dia e ontem um outro evoluiu para óbito. As circunstâncias deste incêndio ainda não foram esclarecidas, porque, de acordo com o delegado que investiga este caso, os detentos, os quatro detentos que estão respondendo por estes crimes que eu relacionei aqui, eles preferiram se manter em silêncio, mas tudo indica que pode ser que eles estariam revoltados de estarem nesta cela de sanção disciplinar. Eu volto com você, Nico. É, Gisele, só lembrando, né, este caso é um caso de um dos feridos dos 12 que evoluiu para a morte, então a gente agora contabiliza 11 feridos e 12 mortos, né, nesse incêndio no presídio. E é importante lembrar que o estado de saúde dos demais normalmente não é divulgado, né, Gisele? Esse caso foi divulgado porque evoluiu aí o quadro clínico para a morte, então foi informado aí a morte para a imprensa, mas normalmente o estado de saúde dos demais, a gente não tem essa informação, mas qualquer novidade a Gisele traz para a gente aqui no Balanço Geral e logo mais também a reportagem no MG Record. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.